Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da Band, está começando agora mais uma edição do Brasil Urgente para Campinas e região. Hoje é sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, temos assuntos importantes a tratar com você ao longo do programa. Em Piracicaba, a menina de 9 anos morre após ser atropelada junto com o avô por criminosos que fugiam da polícia. A garota foi levada com vida para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Mais um caso terrível, onde inocentes que não tinham nada a ver com a cena, assaltantes em fuga, acabaram atropelando avô e neta e infelizmente a menina acabou não resistindo. Está aí a foto da moça, a menina que estava junto com seu avô na calçada. Quer dizer, nada a ver com o assunto, não tinha nada a ver com a ocorrência, mas esses criminosos que já não basta, já não basta o problema, o medo, o pânico que causa para a população justamente com as suas ameaças, as suas ocorrências, os seus assaltos, ainda tem que durante a fuga acabar colocando em risco a vida das pessoas. E o que você acha que merece um pessoal desse, hein? O que você acha que merece como punição o responsável por esse atropelamento? Essa questão está no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, você pode entrar em contato lá e deixar a sua opinião. Está aí no vídeo, o endereço do meu Facebook, estamos discutindo esse assunto com o telespectador internauta aqui do Brasil Urgente. Terrível, daqui a pouquinho a gente traz com detalhes, aí está a imagem, ainda as marcas desse crime lamentável, desse atropelamento que resultou na morte dessa menina. Daqui a pouquinho detalhes da reportagem para você e as providências aí das autoridades policiais. E olha, os pais de um bebê que morreu com um coágulo no cérebro acusam profissionais do hospital de Indaiatuba de erro médico. A criança de apenas três meses passou por avaliações várias vezes, mas cada uma delas teve um diagnóstico diferente. Quando o problema foi detectado, já era tarde demais. A gente vê imagens aí feitas pela própria família com o telefone celular em alguns dos momentos onde a criança foi atendida. E realmente, olha, uma coisa complicada, viu? É claro, olha o bebezinho, que coisa linda. Três meses de idade, um bebê que nasceu aparentemente saudável, com um bom peso, um bom tamanho. A família depositava muitas fichas, tinha o maior orgulho da criança, pensando no futuro da criança. E depois disso, uma consequência e uma série de contradições no atendimento do hospital, acaba resultando na morte. O problema é que a criança voltou várias vezes. Ela foi para o pronto-socorro, foi com o problema e teve o atendimento médico, análise clínica. Mas cada hora era uma coisa, ó, é dor de cabeça, não, ó, é meningite. Então, cada hora tinha um diagnóstico diferente e nada detectava o real problema da criança. Quando chegou-se à conclusão, quando se fechou o diagnóstico, era tarde demais. Tentou internar às pressas a criança, mas já era tarde, infelizmente. E a gente vai trazer detalhes e aprofundar a investigação também, aprofundar a cobrança com relação a essa unidade de Indaiatuba, que não é a primeira vez, viu? A nossa reportagem já acompanhou outros casos naquela unidade. E a gente até já está pensando aqui a produção, reunindo o pessoal da pauta para fazer uma série, mostrar o que está acontecendo lá em Indaiatuba. Daqui a pouquinho detalhes desse caso. Estamos aguardando a participação do telespectador, que pode usar alguns dos canais remotos à disposição aqui do Brasil Urgente. Um deles é o e-mail, através do burgcampinas.com.br. Você manda a sua mensagem e discute qualquer assunto que você quiser aqui conosco. Você pode também optar pelo Ligue Band, através do telefone 9685-1010. Digite 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para deixar o recado e 1 para finalizar. É sempre importante a sua participação. E olha, daqui a pouco, mistério em Montemor. Polícia busca pista para desvendar a morte do dono de um bar. É daqui a pouquinho os detalhes dessa reportagem. Não saia daí!